Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves e o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento. Faleceu o grande cantor italiano Toto Cotugno, aos 80 anos de idade. Famoso na Itália e no exterior pelo sucesso italiano Vero e sua vitória no Eurovision de 1990. Também o italiano, também era outro de seus grandes sucessos. O cantor italiano Toto Cotugno, famoso na Itália e no exterior, faleceu aos 80 anos de idade em Milão, na última terça-feira, dia 22 de agosto. Anunciou seu empresário após uma longa doença. O estado de saúde do cantor se agravou nos últimos anos, explicou Danilo Mancuso. Em 1990 ele ganhou o concurso Eurovision em Zagreb com ICM em 1992. Uma canção sobre a Europa, depois de Gigliola, Cinquete, em 1964. Foi o segundo italiano a ganhar a competição. Nascido em 7 de julho de 1943, a Toscana, Salvatore Cotugno, chamado de Toto Cotugno, compôs para muitos cantores franceses, como Maicon Sardo, Mirielle, Matteo, Gerard Lenoma, entre tantos outros. Ele, na sua carreira, vendeu mais de 100 milhões de discos. Foi um dos maiores nomes da Itália, sem dúvida nenhuma. Então noticiamos o falecimento do cantor italiano Toto Cotugno. Aos 80 anos de idade, ele faleceu na última terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. Nossos votos de pesar a todos os familiares, amigos e fãs. E esse é o canal Euris Alves, o seu canal de homenagens. Agradecendo nosso amigo Ricardo, lá de Porto Alegre, pela parceria.